O colorido do girassol tirou do vermelho quem dependia do café. Esta foi a alternativa encontrada por uma produtora rural em Guaranésia. A flor é muito resistente ao frio e facilmente se adapta ao relevo montanhoso. Além disso, o cultivo de girassol não precisa de altos investimentos. O girassol funciona como um subsolador. Então a terra fica muito mais aerada e o próximo cultivo que a gente vier a fazer, nós vamos poder ter até economia de adubo. Neste ano descobrimos também que 70% da própolis consumida no Brasil é proveniente do sul de Minas, considerada uma das melhores do mundo. A resina possui tipos diferentes e propriedades. Pensando em valorizar a produção de excelência e qualificar os profissionais da região, a Federação Mineira de Apicultura e os demais órgãos responsáveis solicitaram a comprovação de um selo para regionalizar o produto do sul de Minas. Em setembro, os guaxiopenos se depararam com a paralisação dos bancários. Setembro é o mês em que os sindicatos e banqueiros discutem no reajuste salarial dos funcionários. As reivindicações dos grevistas eram de reajuste salarial de 6,1%, melhoria nas condições de trabalho, mais segurança nas agências, garantia de atendimento emergencial e a instituição do plano de cargos, carreiras e salários. Para reclamarem contra a frieza dos banqueiros, os funcionários das agências chegaram a distribuir 400 picolés na Avenida Conde Ribeiro do Vale, que acabaram em 10 minutos. Não demorou muito e o gelo foi quebrado. O ano de 2013 revelou novos polos econômicos na região. Como foi o caso da pequena Juruaia, a cidade vizinha com mais de 9 mil habitantes tem a maior renda per capita da região sul do estado. Isso graças aos investimentos na indústria de lingerias. A prosperidade econômica da cidade tem chamado a atenção de trabalhadores e empresários que deixaram outros setores para investir na cidade. Já o Índice de Desenvolvimento Humano de Guaxupé não foi dos melhores. Uma economia baseada na prestação de serviços, comércio e agronegócio. Este é o perfil da cidade, que teve uma renda per capita de R$ 746,70, deixando o município em 17º lugar em renda na região sul do estado. A renda per capita de Guaxupé aumentou quase 67% nos últimos 20 anos. Resultado inferior a outras cidades da região, como Juruaia, que teve aumento de quase 400% na renda per capita. Por outro lado, a desigualdade social diminuiu na cidade e passou de 0,56 para 0,49 pelo índice de Gini, quando os números aproximados de zero significam igualdade total. Legenda Adriana Zanotto